Bom dia pessoal, cheguei aqui com uma novidade para vocês, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí. Estamos chegando perto do fim do concurso, chegando a ideia da prova. Vou seguir questões aqui, netas do decreto 44.045 do CFM. Então, o que vocês vão ver aqui pessoal, são recostas do meu caderno de questões. Tenho esse e outros materiais que vão ajudar vocês na parte específica do CRM. Quem quiser adquirir, o WhatsApp está na descrição desse vídeo, vamos embora. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos embora para as questões, tá? Primeira questão diz o seguinte, eu vou ler aqui para dar tempo para vocês, para usar o vídeo e responder, tá? O pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao presidente do competente Conselho Regional de Medicina com declaração de Exceto A. Nome por extenso B. Nacionalidade C. Estado civil D. Data e lugar de nascimento Filiação E. Faculdade de Medicina pela qual se formou, sendo opcional o reconhecimento da firma do requerente Qual daqui está errada? A, B, C, O, D ou E? Vamos lá. Põe o vídeo aí, tá? Que eu já vou mostrar o gabarito, fechou? Vamos lá. O gabarito da questão 2, pessoal. Letra E, tá? Porque o artigo 2º diz o seguinte, o pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao presidente do competente Conselho Regional de Medicina Com declaração de Não por extenso Nacionalidade Estado civil D. Data e lugar de nascimento Filiação Faculdade de Medicina pela qual se firmou, sendo obrigatório o reconhecimento da firma do requerente, tá? Então aqui Tem nada de opcional, tá? Então o gabarito aqui Seria obrigatório Questão 4, vamos lá Para todos os conselhos regionais de medicina serão uniformes as normas de processar os pedidos de inscrição Os registros e as expedições da carteira profissional Valendo esta como prova de identidade e cabendo ao Conselho Federal de Medicina disciplinar Certo ou errado? Pós ouvir daí rapidinho e vamos conferir Gabarito da questão 4, pessoal Certo, é exatamente o que consta a lei da lei, tá? Então vamos lá marcar Certo Adiante Questão 5 O pedido de inscrição poderá ser feito por procurador Quando o médico a inscrever-se não possa deslocar-se de seu local de trabalho Nesses casos, seriam enviados registros pelo correio por intermédio do tabelião da comarca Os documentos a serem por ele autenticados a fim de que o requerente em presença do tabelião os assine e nele aponte a impressão digital do polegado da mão direita dentro do prazo máximo de 5 dias Devolvendo-os com a firma reconhecida ao presidente do conselho regional Que então autorizará a expedição da carteira e a inscrição Marca aí, certo ou errado, pessoal? Questão cansativa, é assim? Vamos lá pro gabarito Errado, pessoal Certo? E onde tá o erro aqui, ó? Eu fui bem perverso pra vocês, tá? 3 dias, tá, pessoal? Não 5 dias Fechou? Então, gabarito, pessoal Errado, garotinho Vamos lá Questão 14 No caso de cassação do exercício profissional Além dos editais e das comunicações endereçadas às autoridades interessadas no assunto Será apreendida a carteira profissional do médico infrador Marca aí, certo ou errado 5 segundos, posta o vídeo e volta Gabarito, questão pessoal 14 Está certo Exatamente o que consta no parágrafo único No caso de cassação do exercício profissional Além dos editais e das comunicações endereçadas às autoridades interessadas no assunto Será apreendida a carteira profissional do médico infrador Então, corretíssimo, garotinho Vamos lá Questão 15 Os conselhos regionais de medicina terão sede nas capitais dos estados E no DF E serão constituídos por Se a questão é boa de cair, tá? Então, vamos lá Entra 19 conselheiros e seus suplentes B 20 conselheiros e seus suplentes C 21 conselheiros e seus suplentes D 22 conselheiros e seus suplentes A, B, C ou D Vamos lá 5 segundos Pausa o vídeo e responde, tá? Vamos lá Questão, pessoal Tem um gabarito a letra C, tá? O artigo 24 diz o seguinte Os conselhos regionais de medicina Terão sede nas capitais dos estados e no DF E serão constituídos por 21 conselheiros Pessoal 21 conselheiros e efetivos, né? E seus suplentes Tá? Então Gabaritinho aqui Letra C, 21, tá? Questão 19 Vamos embora Leia as alternativas e marque a incorreta A Cada chapa eleitoral Deverá ter 20 candidatos a conselheiros efetivos E 20 candidatos a conselheiros suplentes As eleições serão realizadas Entre 60 e 30 dias Antes do término dos mandatos Em curso Mediante escrutínio secreto C Nenhum candidato poderá figurar Em mais de uma chapa E D Nenhum signatário da chapa eleitoral Poderá ser nela incluído Pausa o vídeo aí rapidinho Vamos embora Acabou da questão, pessoal Letra D Nenhum signatário da chapa eleitoral Poderá ser nela incluído Texto Inspirado Revogado, tá? Pela lei Foi revogado, tá? Então Letra D Marcando aqui, tá? Vamos embora Questão B3 Nas eleições Os votos serão recebidos Durante, pelo menos Seis horas contínuas Podendo, a critério do conselho regional E caso haja mais de 200 votantes Determinarem-se locais diversos Na cidade-sede Para recebimento dos votos Quando então Deverão permanecer em cada local de votação Dois diretores ou médicos inscritos Designados pelo presidente do conselho Correto Correto ou incorreto, pessoal Cinco segundos Pausa o vídeo Responde e vinte se for Acabou da questão, pessoal Errado, tá? Isso aqui não, tá, pessoal? É a parte de baixo, tá? Porque Foi revogado pelo decreto 10.911, tá? Esse parágrafo aí Foi revogado pelo decreto 10.911, fechou? Então Não serve mais, tá? Questão 24 Vamos lá É, estamos chegando lá As eleições para os conselhos regionais Serão feitas sem Discriminação de cargos Que serão providos Na sua primeira sessão ordinária De conformidade com os respectivos Regimentos internos Correto ou incorreto Acabou da questão, pessoal 24, tá? Certo Segundo o artigo Vinte e nove Diz exatamente isso As eleições para os conselhos regionais Serão feitas sem Discriminação de cargos Que serão providos Na sua primeira sessão ordinária De conformidade com os respectivos Regimentos internos Então, pessoal Cabareto aí Certo Questão 25 Vamos lá A falta injustificada do método da eleição Incorrerá no pagamento de multa estabelecido em lei Lá Rapidinho aí vocês marcarem, tá? Acabou da questão 25 Certo, pessoal Exatamente isso Uma redação dada pelo decreto número 10.1911.2021 Que está em vigência Ok? Esse decreto teve muitas alterações, tá, pessoal? Muita atualização mesmo E eu tenho que ter cuidado Para não mexer com ninguém aqui, tá? Você pode ver o gabarito tem trazendo a mudança, né? Quando é revogado, tá lá Vai ser revogado Aí por qual lei foi revogado, tá? Vamos embora O Conselho Federal de Medicina será composto de 10 membros e de seu e de outros tantos suplentes Todos de nacional e brasileira Sendo 9 deles eleitos por escrutínio secreto perante o próprio Conselho Federal Em assembleia dos delegados dos conselhos regionais E o restante será eleito pela Associação Médica Brasileira Cinco segundos aí Pausa o vídeo e vamos embora Acabou ele da 26, pessoal Errado, tá? Mais um texto aí que foi revogado, tá? Já estou aí com um chanale aí Revogadíssimo Então Então é isso, pessoal Acabou aqui o slide, tá? Se gostou do vídeo Quer adquirir material Entre em contato comigo no WhatsApp Pagamento, Pix, Boleto, Cartão de Crédito e Criptomoeda, tá? É, eu quero ser tudo pra ajudar vocês Então Deixa o likezão Se inscreve no canal pra me ajudar, tá? Me ajuda a bater se faz meta aí Abraço a todo mundo Bons estudos e Fui!